Atenção aberta nas categorias Adulto mais menino com roxa leve, e adulto mais menino com roxa pesada Área de aquecimento, coordenadora 6 Atenção do treta, Sofia é a maior divisão da equipe Esporte 10, por parecer a área de previação. Atenção atletas e espírito na categoria, adulto, masculino, mocha, leve, parecendo a área de aquecimento. Atenção atleta e espírito na categoria, adulto, feminino, preta, leve, parecendo a área de aquecimento, portanto, meu Deus. Atenção atleta e espírito na categoria, adulto, feminino, pretende a área de aquecimento. Atenção atleta e espírito na categoria, adulto, feminino, pretende aquecimento. Atenção atleta e espírito na categoria, adulto, feminino, pretende aquecimento. Vai passar no escudo Vai passar no escudo Vai passar nesse escudo ali Isso É, é Isso Baixinho 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 Ganhou 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 tudo Vai pra trás Atenção 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 Masculina Roxa Bem pesada Parecerá de aquecimento Com a governadora sétima A mão pela frente 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 Mpla Marás Marquez Caracter дер Marque吗 Marque или Marque 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 O que acontece na cidade? O que acontece na cidade? O empresário é quem se deprimiu de novo no apelido. O que acontece na cidade? Paulo! Uou! Gostei! Aplausos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL